Música Um amigo para me diga Um jogando eu não passarei só Um jogando eu não passarei só Um jogando eu não passarei só Esse é o seu Namen Um jogando eu não passarei só Um jogando eu não passarei só Um jogando eu não passarei só Amém. Amém. Amém.